Satisfação, lookiei de tal oeste, o máximo respeito é salteira de rap Morri no passado, voltei no presente, pronto pra matar esses caras no trap Selecionado, eu vim pra essa track, flows em pericão, notórios no free Airsoft, ponta laranja aqui, encosta caralho, dá um abraço aí Então façam muito barulho pra esse solo sagrado! Salve, salve! Gente, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês Que vocês fazem isso daqui, isso é a maior batalha do Brasil, certo? E eu quero agradecer um cara incrível que tá fortalecendo a gente hoje, certo? Spinardi, coloque pra cá, dá um salve na galera Tá massacrando a casa Dá licença aqui, dá licença aqui rapaziada, firmeza total aí, muito obrigado aí pelo respeito, certo rapaziada? O bagulho é o seguinte mano, hoje eu vou tá premiando aí os vencedores, certo? Porque é o seguinte, hoje é a maior batalha do Brasil Isso pra nós, que nós conseguimos, esse dinheiro aí da premiação Foi um bagulho que nós conseguimos com o rap, certo? E isso aqui é o maior incentivo pro rap Hoje incentivo até nós mesmo, que já construímos uma caminhada de 15 anos atrás, certo? Com o Raikaz e tudo Então isso aqui é por vocês Saibam que vocês são um incentivo pra nós Que vençam os melhores, certo? Sem favoritismo, senão os caras vão falar que é panelinha, tá ligado? Então não tem favoritismo não, certo? Então faz barulho aí pra Batalha da Aldeia aí, certo rapaziada? Gente, hoje o negócio tá a mais Vamos começar uma pré-fase, certo? Antes de começar as batalhas, vamos lá Lucão, qual são as duplas? Da Batalha da Leste, diretamente aí, ó Lua e Vini, cola pra cá O mar, hein? Certo? Aqui Ok Vai lá no cantinho, certo? Tá ligado? Tem criança Tem família que vem aqui acompanhar a batalha Então vocês tem que ter respeito Sempre Respeito em primeiro lugar, ok? É isso aí, rapaziada Não vou apresentar hoje não, tá ligado? Hoje eu vou participar da batalha junto com o meu mano Gira A Avenida Nossa tá no toque Máximo respeito por essa mina aqui, certo? Então, mano A parada é o seguinte Os MCs entram aqui, ó Nessa região aqui, ó Atrás aqui Tem a passagem pros MCs que for batalhar entrar Beleza? Luan e Vini É, o Luan e o Vini já Aí, ó Tá chegando aqui? Quero ver, quero ver Hoje eu vim com a mata louca Eu me sinto bem Se quer rima, tento te plame Nem matando o papadoc O que cês querem ver? Siga, ei! MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo Digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip-hop Muita gente Gama com os amigos Faça o que a gente Tchau! Tchau! Obrigado.